e olha só meus amigos e minhas amigas hoje eu quero mostrar para vocês como é que tá a minhas mudas que eu fiz de alporquia alguns meses atrás aqui veja bem aqui as plantinhas de minha esposa aqui é uma das alporquias que eu fiz dessa planta aqui ó eu já tenho um vídeo aí ó fiz alporquia depois eu fiz uma polda dos galhos e coloquei aqui ó nessa garrafa e parece que vai pegar também ó tem um pouco de folha aqui que cai muita folha dessa desse pé de aqui de hora pro 9 ó isso aqui tem pessoas que consomem como salada muito importante pesquisa sobre hora pro 9 aqui eu tenho um pé de palmeira que eu trouxe do Pará trouxe na mochila novinho tá com uns 10 anos que eu trouxe aí mais ou menos agora vamos para minhas alporquias né aqui ó a gente para vocês que acompanham o canal vocês viram que eu fiz uma alporquia nesse pé de limão aqui ó dessa alporquia me girou essa alporquia grande aqui aí nesses galho aqui eu fiz mais três ou foi quatro alporquia que uma delas é essa aqui ó nesse balde aqui ó tá sobrevivendo ela brotou deu umas florzinha mas não segurou e aqui é o porque tá brotando brotado broto brotou um monte de galho tão não não é perdida quando você faz um alporquia você vai renovar também a copa da sua aveia olha só galhos novos aí ó tá bom então aqui ó tudo com responsabilidade e aqui eu fiz um alporquia outro dia mas tá um pouco murchinha porque foi poucas raízes ó aqui também tem outras alporquias que eu fiz daquele mesmo galho me girou aquela alporquia que eu mostrei pra vocês lá essa alporquia aqui mais essa aqui e essa aqui esse aqui parece que não vai vingar não esse aqui não não sei se eu molhei muito essa alporquia aqui que eu fiz foi aqui nesse galhinho aqui nesse galhinho aqui essa alporquia aquela do pelar que tá um pouco murchinha eu fiz tá com mais ou menos um mês foi desse galho aqui então vamos vim pra cá essa alporquia do galhinho que eu fiz aqui ele já tinha gerado limão ele tava aqui escorando eu não tirei folhas e nem tirei nada, não podei nada fiz uma experiência pode ser que poldando ele fique melhor só que tá nascendo outros brotinhos aqui e ele tem limãozinho já nascendo aí aqui tem um limãozinho aqui novinho aqui um limãozinho aqui dele ele já tinha brotado algum limão deixa eu ver aqui aqui tinha sido um limão aqui que tinha brotado aqui limão aqui também deu alguns limão esse aqui esse aqui já florou esse aqui já florou aqui também esse aqui já florou e aqui nós temos um limão aqui não sei se vai segurar mas isso aqui é um limãozinho um limãozinho dele então já florou já carregou ali não sei se é outro limãozinho também acho que caiu agora gente uma alporquia de flores não sei se é rosa se é flores aqui nós chamamos de trepadeira eu fiz essa alporquia direto nesse balde aqui falei com o proprietário da planta fui lá no tronco da planta peguei esse balde cortei o balde tá aqui o corte aqui ó cortei o balde e depois eu eu peguei e amarrei com uma rama aqui ó pra ele não abrir e eu fiz essa alporquia quando eu tirei depois de dois três meses esse galho aqui tava com mais de dois metros de altura aqui foi uma polda que ele fez o proprietário ele fez com facão essa polda aqui com facão a minha eu fiz e passei cola aqui ó aqui também ele fez com facão mas eu cortei porque tava muito grande com mais de dois metros de altura mas você vê que já começou a crescer já tá quase com meio metro e aqui ó já começou a sair flores entendeu isso que é interessante você quando faz uma alporquia você já pega uma planta já adulta aqui eu tirei uns galhinhos no dia que eu fiz essa alporquia aqui eu peguei mais uns galhinhos aqui nesse nesse balde aqui ó não é alporquia não esse aqui foi de estaquia da mesma planta então tanto funcionou como estaquia como alporquia muito legal né dessa mesma planta que eu fiz aí eu fiz outra outra alporquia eu peguei uma uma garrafa de água água mineral não sei se é de 5 litros eu fui cortei ao meio e a gente também fez essa alporquia eu passei por lá pra dar uma pequena aguadinha e eu quero mostrar pra vocês como é que tá essa alporquia olha só gente que linda ali ó é a mesma árvore que eu tirei aqui a alporquia que eu mostrei pra vocês lá em cima olha isso aqui é bom no portão portão de chacra agora eu vou aguadar aqui ó eu fiz um corte ó e eu venho aqui eu venho aqui e aguo ela aqui ó olha só que linda aí ó olha aí ó que linda aí ó tá vendo só então por exemplo na chacra você vai fazer duas colunas pra entrada de carro a porteira ó faz duas colunas e ponho uma do lado da outra e ela sobe por cima e faz aquela copa cheia de flores flores acho que é flores ou é rosa não sei olha então aqui ó então é a mesminha viu ó a mesminha aqui já tá florando aqui é um galho um galho já produzindo flores olha só que linda gente que maravilha hein pois então um forte abraço até o próximo vídeo tchau minha gente que eu tô com Deus vamos que vamos vamos que vamos no canal Zé Maria Lima temos bastante vídeo de construção todo dia às 18 horas abraço fui tchau deixa seu like e vamos que vamos se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho em breve vai ter bastante vídeo bom isso aqui é as cabaças aqui é uma rede que tem aqui na minha área lá atrás é um pilão e vamos que vamos minha gente fui tchau fica todos com Deus mais uma rede lá vocês são o combustível desse canal fica todos com Deus tchau